Olá, aqui é o Everson, tudo bem? Você já imaginou cozinhar na sua lava-louças? Gente, parece loucura, né? Mas olha, é possível sim fazer pratos deliciosos na sua lava-louça, gente. É incrível, não? Mas olha, antes disso eu vou explicar pra vocês o do porquê que a gente consegue fazer algumas receitinhas dela. Olha, vamos pensar assim. Quando a gente faz lá a lavagem dos pratos dentro da lava-louça, ela tem uma água super aquecida que pode chegar até 70 graus Celsius, né? É uma técnica parecida com a técnica da susvite, uma técnica francesa, onde o alimento é cozinhado de forma lentamente, entre 45 e 70 graus, mais ou menos, e sempre assim, acondicionado numa embalagem a vácuo, por exemplo. Claro, gente, na lava-louças a gente vai ter ali um ciclo de no máximo 12 horas e 45 até 3 horas, né? No susvite, pode levar até 72 horas pra um cozimento lento, tá? Mas a gente consegue ainda assim fazer esse reaproveitamento dentro da lava-louças, tá? Mas você deve estar se pensando, Everson, poxa, eu vou ligar minha lava-louças só pra cozinhar ela? É um gasto de água desnecessário de energia também, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, No momento que você for fazer a limpeza da sua louça suja já na lava-louças, Você já pode incrementar essas receitas, esses pratos, Através de potinhos, né? Dentro da sua lava-louças, para que o cozimento do alimento aconteça. Então, você já otimiza aí, Já estaria usando sua lava-louças de qualquer forma, né? Só que você consegue fazer pratos ali deliciosos e é possível sim. E é isso que eu vou te mostrar hoje, tá? Com todos os detalhes, com todo o passo a passo, Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, Vocês vão ficar de boca aberta, eu tenho certeza. Olha, dê uma olhadinha no passo a passo. Bom, pessoal, aqui eu quero mostrar pra vocês, Os tipos de potes que nós podemos levar Pra fazer os nossos alimentos dentro da lava-louças, tá? Olha, vocês podem reaproveitar esses potinhos de azeitona, De palmito, sabe? Como eles são de vidro, eles são ótimos, tá? E a tampa veda bem. Então, isso é muito importante pra que não entre, né? Nenhum tipo de água ou sabão durante o cozimento dos seus alimentos, tá? Ó, tem esses potinhos também que você acaba comprando, né? Você pode reutilizar eles várias vezes, tá? E aqui você faz porções menores, por exemplo. Você pode usar também esses sacos plásticos, tá? Que tem essa vedação aqui ótima, né? Aquele estilo tipo zip, né? Então ele veda super bem, tá? Dificilmente que vai entrar, o alimento vai ter contato com a água ou sabão, tá? Tem que fechar bem, tá? E não derrete, tá? Isso é muito importante. E também nós temos o famoso papel alumínio, Que ele é ótimo pra fazer o peixe, tá? Porque ele, como ele é um ótimo condutor de calor, né? O papel alumínio, ele favorece bastante cozimento de alimentos também, tá? O importante é você vedar bem durante o processo de cozimento, tá? Fecha bem. E eu vou usar cada um desses, mostrando pra vocês como que a gente pode utilizar esses diferentes tipos de embalagens pra gente cozinhar os nossos alimentos. Ah, uma outra dica, hein? Sobre o tipo de alimentos que você pode cozinhar. Olha, de preferência, por exemplo, pra carnes que tenham cozimentos muito mais rápidos, né? Como camarões, moluscos, vieiras, tá? Ou peixes que tenham ali umas fatias finas de filé, tá? Ou até uns dois dedos ali de grossura, como salmão, por exemplo. Que vai te favorecer no cozimento desses alimentos. Então isso é muito importante, tá? Não adianta você colocar carne de porco, uma carne de boi, por exemplo, vermelha. Que o cozimento é muito mais demorado e que não vai funcionar. Aí o cozimento não só lava-louça. Então fique atento a essa dica que é muito, muito importante. Bom, aqui, pessoal, tem o filé de merlosa, tá? Um peixinho branco. Vocês podem ver, ó, que ele está em filé, sabe? Então ele tem mais ou menos aqui um dedinho de grossura, tá? Espessura, esse filé. E aí a gente coloca ele sobre o papel alumínio e vamos fazer toda a adição de temperos, azeites, né? Pra gente deixar ele bem fechadinho, tá? Eu vou usar o papel alumínio, tá? O lado brilhante sempre pra dentro, que é onde conduz o calor. Então vou abrir aqui a folha. Vou colocar aqui os filézinhos. E aí eu vou temperar aqui com um azeitinho, duvago assim. Espremer meio limãozinho, tá? Também aqui. Sal e pimienta a gosto. Se quiser colocar também aqui um pouquinho de alecrim, desidratado, tá? Fica ótimo também. Olha, não tem problema se você conseguir, se você conseguir colocar o filé um em cima do outro, assim, não tem nenhum problema, tá? O cozimento vai ser realizado da mesma forma, tá? Aqui a gente vai fazer um papelote, né? Geralmente a gente faz isso, é uma técnica, né? Que a gente faz geralmente com salmão, tá? A gente pega as duas pontas. A gente vai unir aqui. Então, cada uma delas, tá? E vamos enrolar e deixar bem fechadinho, ó. Como se fosse um pacotinho. Naturalmente a água do próprio peixe vai criar um vapor aqui dentro. Também vai auxiliar no cozimento do mesmo, tá? Então, fiquem tranquilos que isso vai ajudar ainda mais. Ó, só fechar bem, veda bem. Tá vendo? Fica tipo um casulinho, ó. Tá? Perfeito? Vamos reservar aqui. Vamos fazer uma outra receitinha. Ah, quando você for trabalhar com vegetais, por exemplo. Gente, o corte, o tipo de corte que você vai dar nele é muito importante, tá? Você precisa cortar bem mais fininho do que o comum. E você pode fazer numa panela. Justamente pra também te favorecer esse cozimento dentro da lava-louças. Isso é extremamente importante, tá? E também se você for fazer com frutas, dê preferências pra frutas onde são mais molhinhas. Como morango, por exemplo, uma framboesa, né? Que precisa de pouco cozimento Pra que ela chegue ao ponto exato ali Pra você fazer suas receitinhas maravilhosas. Olha, aqui eu tenho um pouco de vagem, tá? Eu vou cortar as pontas aqui Pra gente descartar essas pontinhas Da minha vagem Agora eu vou pegar aqui o saquinho a vácuo Colocar essa vagem aqui dentro Eu vou adicionar aqui um pouquinho de água, tá? Aqui dentro Mais ou menos uns 100ml de água Sal e pimenta Temperar, né? E um pouquinho de azeite também E aí nós vamos Fechar bem esse zip Tá? Isso é bem importante Que não vaze, né? E não entre também nenhum tipo de Água, né? O sabão em contato com o nosso alimento, tá? Então aqui nós temos o nosso Tá aquela mexidinha assim, né? Pra gente misturar tudo bonitinho Agora o nosso segundo pacotinho já tá pronto Bom, pra nossa próxima receitinha Eu vou fazer um shimeji Na manteiga, tá? Coloquei aqui o shimeji Preto, tá? Vou pegar mais ou menos Uma florzinha de shimeji, tá? Pra ser receita eu vou utilizar o papel alumínio, tá? Vou pegar aqui uma folha Colocar o shimeji aqui A gente pode dar uma leve Quebradinha aqui nas flores, tá? Do cogumelo Deixa eu deixar ele menorzinho, tá? Vou colocar aqui sal, tá? E aqui eu vou colocar uma colherzinha de manteiga Vou colocar aqui um tiquinho de água Criar um vaporzinho dentro E agora eu fecho Todo o norte médio Como se fosse o papelote Aí tá prontinho O nosso cogumelo Bom, agora eu vou fazer a nossa sobremesa, né? Vou pegar aqui uns moranguinhos Vou tirar Toda essa folhinha dele Agora eu vou pegar aqui um potinho Desse de vidro, tá? Aquele que eu mostrei pra vocês Vou colocar aqui os morangos Um pouquinho de água, tá? Tá mais ou menos até a metade de água E vou adicionar aqui mais ou menos Mais uma colher e meia A duas de açúcar Que já é o suficiente As gotinhas de limão, né? Também sempre ajuda na acidez, tá? Fecho bem Pra aquela mexidinha E tá pronto Bom, pessoal, aqui tá na sequência do nosso preparo Aqui eu tenho o peixe Aqui, a nossa vagem Aqui o nosso cogumelo Chimeji E o nosso morango Que a gente vai levar na lava-louças, tá? Bora colocar e fazer A nossa receitinha aqui maravilhosa Olha só, uma dica pra vocês, hein? Quando a gente for tentar cozinhar Algum tipo de alimento É importante que o tempo É o nosso maior amigo Dentro de uma lava-louças, tá? Então, por enquanto Selecione Ou a função dia-a-dia Que tem mais ou menos Ali umas duas horas Mais ou menos De funcionamento, né? De lavagem E que tenha uma função Com água quente, tá? Ou a função de panelas, né? Que é o modo pesado Também Demora ali mais ou menos 2 horas e 45 Até 3 horas Que também use a função Água quente, tá? É importante Que quando você colocar Algum tipo de alimento Dentro da sua lava-louça É importante Que o modo, né? A função dela Tenha a função água quente Justamente pra ajudar No cozimento do alimento Senão, não vai funcionar Não adianta você Usar um água spray Por exemplo Um água spray Que é somente água Um diáforo de água simples Comum Que não vai fazer Efeito nenhum Sobre o seu alimento Bom, pessoal Vamos abrir aqui a lava-louças Vocês podem observar Que a minha lava-louças Aqui tá cheia de louça Pra ser lavada, tá? Cocos, tá? Geralmente é interessante A gente cozinhar Nesse cesto aqui Superior Da lava-louças Tá, então a gente Só acomodar Aqui os nossos Potinhos, tá? Ajeitando os potinhos Dessa forma Os nossos saquinhos Vamos fechar Vamos fechar Ligando a nossa lava-louças Focar na função pesado Panela, tá? E agora, gente É só deixar ela trabalhar Em 2 horas e 45 A nossa refeição estará pronta Bom, vamos dar uma olhadinha Pra ver se Realmente Cozinhou, né minha gente Os nossos alimentos Tá morrinho, tá? Vou tirar aqui o morango As vagens, ó E eu consigo aqui Só de Pegar na vaga Que ela tá mais ou menos Cozidinha, ó Tá vendo? Aqui é o peixe E esse aqui Deve ser o shimeji Vamos abrir E dar uma olhadinha Na textura de cada um E provar, né? Pra ver se realmente ficou bom Bom, pessoal Eu tô aqui já com o peixinho Shimeji A vagem E o morango, tá? Vamos dar uma olhada Aqui no peixe Pra ver como é que ficou Né? Ficou realmente bom Gostoso Se deu certo Se assou E olha, gente Gente, perfeição, né? Esse chilé Vamos combinar Olha só Açou Cozinhou Vamos ver agora aqui O nosso Shimeji Olha só Aqui Gente, tá cozidíssimo Cozidíssimo Tira aqui Tira aqui, ó Tô achando que a vagem Talvez não tenha cozido Totalmente Mas vamos experimentar O nosso prato Que nós fizemos Na nova louças Vou experimentar tudo Eu vou ver Cortar aqui a textura Pra mostrar pra vocês Também bem de pertinho, tá? Pra gente ver Se ficou tudo crocante Bem gostoso Bom, pessoal Vamos provar agora Mas eu quero mostrar pra vocês Olha só Como que o peixe Ficou bem cozidinho, ó Tá desmanchando Olha isso aqui, gente Peixe cozido Na lava louças Olha isso aqui Que maravilha Você imaginou algum dia Fazer peixinho Na lava louças Olha isso aqui Super cozidinho, né? Maravilhoso, né, gente? Olha esse Shimeji Super cozidinho também, ó Olha só Olha só A vagem A vagem tá al dente, tá? Mas cozinhou Cozidíssima, cozidíssima E aqui eu quero mostrar pra vocês O morango Olha só, gente Esse morango Tá cozidíssimo, ó Tá cozidíssimo, ó Tá super molinho Olha aqui Cozidíssimo Chocado, né? Cozinha mesmo E gente, tá com um cheirinho muito, muito bom Isso aqui Isso aqui numa calda Em cima de um sorvete Fazer isso aqui de uma calda Fica maravilhoso Gente, vocês viram que é possível sim Cozinhar na lava louças Incrível, né, gente? Quando você imaginou fazer peixe Vegetais E olha Até cogumelos Na sua lava louças Incrível, né? Agora o melhor de tudo É a gente provar Vamos experimentar esse peixinho Gente, cozidíssimo Olha, esse ponto do peixe Tá perfeito, gente Olha Muito bom E a vagem, ó A vagem tá um pouquinho al dente Está cozida Talvez deixarei um pouquinho mais de tempo Mas tá perfeito, ó Olha o dente gostosa O Rodrigo tá chocado aqui Com o prato na lava louças Viu? Agora vou fazer o jantar todo dia Na lava louças Gente, vamos experimentar agora Esse moranguinho Ficou super macio, ó Pessoal, vocês viram ali O passo a passo De como é fazer Essas receitas deliciosas, né? É muito simples Muito prático Então no momento Que você for usar A sua lava louças Você já pode utilizar Esse recurso aí A seu favor Justamente pra você Fazer algum cozimento De algum alimento Que seja muito mais fácil Mais rápido, né? E você pode aproveitar A sua lava louças Para um outro Enfim Legal, né? Se você gostou Também desse vídeo Clica aqui embaixo Comenta bastante Se você gostou Da ideia De cozinhar Na lava louças O que vocês acharam Que eu saber A opinião de vocês Se achou nojento Não achou Não, não Tem gente Que vai dar ali Um burburinho, né? Então a gente se vê Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau